Pessoal, vamos falar sobre o massacre de Valquecha, em que um terrorista dirigiu um carro atropelando um monte de gente numa parada natalina numa cidade pequena de Wisconsin. Realmente muito triste isso. Essa notícia foi sugerida por Ancap Louco, Ad Libertas, estatal Ancap Uruguai. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, eu tenho feito um grande número de vídeos por dia e alguns eu deixo só para os patrocinadores do canal. Então eu já tinha falado nesse caso em um desses vídeos que eu deixei só para patrocinadores aqui, mas agora a coisa cresceu realmente. Então acho que é importante a gente falar sobre isso de forma mais aberta, porque parece que sim, foi um ataque terrorista. Isso aconteceu no domingo, dia 21 de novembro, a cidade de Valquecha, no Wisconsin, ela tem uma parada anual de natal, em que as crianças, o pessoal mais velho, faz um grande desfile na cidade. Cidade pequena tem muito isso e coisa e tal, aqui no Brasil tem também, em algumas cidades do interior, e o pessoal faz alguma parada e coisa e tal para celebrar o natal. É um evento que tinha todo ano nessa cidade e não teve ano passado por conta da Covid, então esse ano eles estavam retomando o desfile e coisa e tal. E o que aconteceu? No meio desse processo, um SUV vermelho. Eu não vou botar o vídeo aqui do SUV porque é um vídeo triste e não tem porquê também. Vocês devem ter visto já na televisão. O fato é que tem a visão, o cara entrando na multidão, tinha uma banda aqui, o cara saiu atropelando todo mundo de propósito, a gente sabe agora. E essas aqui são algumas das pessoas que vieram a morrer, tinha um grupo de senhoras que faziam um bloco tradicional nessa parada de natal e várias delas foram alvejadas, crianças foram alvejadas também, muito triste isso, foi um total de 63 pessoas atingidas e 6 morreram, é a contabilidade final. Bom, então só para ver como é que é, o que se desenrolou aqui, tem esse gráfico aqui do Daily Mail que é bem explicativo. Então teve a parada, começou a parada, coisa e tal, e de repente uma SUV entrou na parada e saiu atropelando todo mundo. Até quando eu fiz o primeiro vídeo, a gente não sabia ainda o que tinha acontecido, por que esse cara entrou, não sabia nem quem era a pessoa. Agora a gente sabe quem é a pessoa, Daryl Brooks é esse sujeito aqui, é um cara com ampla passagem pela polícia, vários crimes e condenações e coisa e tal. E ainda não foi divulgado pela polícia o porquê que ele teria feito isso. Na verdade, a polícia de lá está falando que ele estaria fugindo da polícia. O que aconteceu? O carro dele chegou no início da parada e viu que estava bloqueado a rua, então ele parou, aí o policial bateu no vidro do carro dele e aí nessa ocasião ele avançou pela parada. Então na visão da polícia da região, eles estão dizendo que na verdade ele estava tentando fugir. Ele provavelmente estava drogado ou alguma coisa assim e viu que a polícia podia pegar ele com drogas, ele tem crimes pregressos que podiam complicar a situação dele. Então ele tentou fugir, ou pelo menos é isso que diz a polícia, e tentou fugir por dentro do protesto, da parada, atropelando um monte de gente. Teve uma situação aqui que quase, ele quase atropela uma garotinha dançando, realmente uma coisa muito triste. Ele passou por toda a parada, repara que tinha ruas transversais aqui, mas ele passou por toda a parada e até sair do outro lado e o carro dele foi pego alguns blocos, alguns quarteirões depois do lugar que ele fugiu. Um policial chegou a dar tiros no SUV para tentar parar ele, mas não conseguiu parar, ele foi e conseguiu fugir, mas depois foi pego aqui nesse ponto aqui próximo ao local da parada. Então realmente é muito triste esse negócio. As imagens depois são desoladoras, você vê o pessoal aqui tentando socorrer os feridos. 62 pessoas feridas e 6 mortos no final foi a contagem final dessa coisa. Realmente desoladora a situação. E, bom, aí é aquele negócio que eu falei no meu vídeo anterior, que eu falei, caramba, tomara que não seja isso. Que não seja um cara querendo vingar a morte, ou vingar a declaração de inocência do Kyle Rittenhouse. Se foi isso, meu amigo, a imprensa tradicional socialista americana tem culpa nessa parada, porque são eles que estão divulgando inverdades absurdas sobre o caso de Kyle. Você vê até aqui no Brasil o nego repetindo igual um papagaio. Não porque ele atravessou linhas do Estado com uma arma, não sei o que lá. Caramba, não, ele não fez isso. Ele não foi lá armado para atirar nas pessoas. Ele trabalha em Kenosha. Kenosha é do lado da cidade dele. Ah, cruzou a linha do Estado? Cruzou, mas sem arma. Ele não levou a arma e ele cruzou, não para ir no protesto ou para batalhar no protesto, ele cruzou porque ele trabalha em Kenosha. Ele já estava em Kenosha quando ele resolveu defender as concessionárias, uma concessionária lá. Isso tudo foi esclarecido no julgamento. O pessoal que tipicamente acha um absurdo a inocência do Kyle Rittenhouse é porque não entendeu o que aconteceu. Eles não se aprofundaram, eles estão ouvindo só o que a mídia fala. E, aparentemente, é o caso de esquerdistas lá nos Estados Unidos. Por quê? O que eles estão apontando como indicativo de que esse cara, na verdade, cometeu um atentado? Ele não estava meramente... Eu não sei se é muito melhor não, tá? Porque também o fato do cara estar fugindo da polícia e sair atropelando todo mundo não é uma coisa muito melhor também não, né? Mas o fato é que as implicações que você tem, a dica que ele dá, ele fala que tem um monte de post em rede social dele falando que é um absurdo, que está cada vez mais revoltado com o caso do Kyle Rittenhouse e não sei o que lá. E é aquilo ali, né? Tem uma situação aqui que mostra ele chegando numa casa depois e tentando pegar um Uber, querendo sair da região ali. Aí ele não conseguiu sair, chegou a polícia lá e prendeu ele, coisa e tal. Tem um monte de posts dele na rede social mostrando que ele é do Black Lives Matter, é um cara que realmente é ligado ao movimento e coisa e tal. Tem uns posts bem preocupantes aqui, né? Falando sobre como Hitler sabia quais eram os judeus reais. Eu estou falando pra vocês, esse pessoal da esquerda adora chamar os outros de nazista. Mas quando tu vai ver mesmo, meu amigo, nazistas são eles. Eles que têm esse preconceito absurdo. Enfim, o que está acontecendo aqui, né? Por que eles estão querendo evitar chamar esse cara de terrorista? Porque existe, inclusive na mídia tradicional socialista americana, toda aquela ideia do homem branco terrorista, ultranacionalista de direita e coisa e tal. E não tenha dúvida, houve sim alguns casos desse no passado, de pessoas da extrema direita fazendo ataques absurdos. Tem um caso lá de Oklahoma, que o cara destruiu um prédio enorme, matou um monte de gente e coisa e tal. Então tem sim alguns casos desse, mas é o que eu falo. Não é só isso. O que esse cara fez foi, sem dúvida alguma, terrorismo. Está mais do que claro isso. Outra coisa que eles mostram é que ele foi fazendo um zigue-zague no meio da população para atingir mais gente. Você vê aqui ele fazendo zigue-zague com um carro para tentar acertar mais gente. Claramente, o cara é um desequilibrado que está querendo, que quis matar gente por conta de fantasmas na sua cabeça. E lógico, não ia faltar isso. Teve gente já da esquerda falando Ah não, mas ele estava só se defendendo das pessoas. Pô, para com isso, né? Tem que ser muito otário com isso, para tentar equivaler o caso dele com o caso do Caio Rittenhouse, entendeu? Não, ele estava fazendo apenas uma legítima defesa contra as pessoas na parada. Pô, para com isso. É o que eu falo. Esse pessoal só pensa essa coisa errada do Caio Rittenhouse porque não entendeu, não viu as evidências do que aconteceu lá. É claro como água que ele estava correndo risco de vida, que o pessoal atacou ele, que o pessoal tentou pegar a arma dele. Então é evidente que foi legítima defesa ali. É muito diferente, não tem nada a ver com isso daqui, né? Só na cabeça de esquerdista que se poderia ter esse tipo de coisa. E é o que eu falei no meu vídeo anterior. Isso aqui, meu amigo, está na conta desses políticos, do Joe Biden, do pessoal que fica tentando jogar barro no Caio Rittenhouse, dizer que foi um absurdo a absolvição dele, coisa e tal, quando a gente vê que não é. E eu já expliquei também no meu vídeo sobre Caio, porque a esquerda detestou tanto essa absolvição dela. Aquilo ali jogou por terra um monte de verdades, entre aspas, da esquerda, né? Enfim, uma situação muito triste, uma situação que claramente, não tenha dúvida, foi terrorismo doméstico do Black Lives Matter contra pessoas inocentes que estavam numa parada de Natal. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.